Você tem que se testar, pessoal. O que você faz? Aprende o conteúdo e vai pra casa. Se sem estudar no curso, você consegue estudar do mesmo jeito, tipo, segunda a sexta, sábado e domingo. E você consegue fazer exercício. E aí pega simulado, porque você tem que ter ferramenta de medição. Se você não tiver simulado, você não tem ferramenta de medição. Você não sabe se você tá indo pra trás, você tá indo pra frente. Você não sabe se você tá bem em uma matéria ou na outra. Sem fazer simulado, fodeu. Sem testar, fodeu. Então tem que testar. Se você consegue manter o mesmo ritmo, não precisa vir pra cá. Vai pra casa, tá gastando dinheiro à toa. Agora, se você vem na aula, aprende conteúdo, chega em casa, revisa, tá junto com as pessoas, tá empolgado, faz amizade no curso, a coisa tá andando, tá rodando, tá indo com o desempenho. Aí de repente você resolve parar de estudar no curso, vai pra casa. E aí na primeira semana você estuda os sete dias. Na semana estuda seis. Daqui a um mês você tá estudando três. E de repente você se ligou e ficou duas semanas sem estudar, vai ser a multidão. Ou seja, vai ficar naquele sempre de faz o concurso não passa, fez outro não passa, fez outro não passa. A gente tem que aprender a dar continuidade. Não tô falando pra estudar aqui não. Estuda em qualquer lugar. Qualquer lugar que seja eficiente. O professor não precisa te agradar. Você não precisa ficar feliz com a aula dele. Você tem que entender. O cara tem que falar. Você tem que entender. E você tem mais do que falar e entender. O professor tem que te dar aula. Você tem que colocar no caderno. Sem caderno não funciona. Na regra de mentira universal. Ai que eu não vou anotar nada e vou lembrar em casa. Duvido que lembra. Pega qualquer um que não anotou nada e começa a perguntar do 13 que eu comecei. O cara não lembra. Agora, se você anotou todos os tópicos que eu dei, chegar em casa, passar essa merda limpo, revisar direitinho e começar a bombardear de exercício do conteúdo, e depois fizer simulado, e depois volta no conteúdo, e exercício simulado, acabou. Vai para a vala e você vai aprender todos os conteúdos e vai passar no concurso. E teoricamente, daqui a um tempo você esquece tudo.